Música Sem dúvida, a maior saudade que falta aqui é do nosso pai De todas as famílias, tá faltando o nosso pai aqui Que era, na verdade, o mentor de toda essa bagunça, toda a festa que nós fazíamos Ele que organizava, ele que fazia, ele que tocava, ele que direcionava essa festa Música Sou o pai dessas férias, hein? Deixa eu dizer pra vocês, filho, que eu amo vocês muito Pra sempre Eu quero estar onde você estiver Pra sempre Enquanto eu viver Vou viver pra você pra sempre A sempre A sempre Eu quero estar onde você está Eu quero estar onde você está